Minha amiga, sabe aquele kit coordenado que você vê decorando as novelas da televisão? É o Emartan que fabrica. Esse que você tá vendo agora, por exemplo, ele é 100% algodão, ele cabe num colchão, king size, aquele colchão americano 2x2. Nós estamos fazendo o grande festival de kit coordenado, né, Emartan, com preços super, super especiais. Em quatro vezes pode ser no cartão também, gente. E é pra cama ficar muito mais gostosa. Olha que aconchegante fica. Esse aqui é um kit coordenado com quantas peças? Oito peças, olha, vem o lençol de baixo, o lençol de cima, tudo combinando com o edredom, quatro porta-travesseiros, vem também essa colcha que a gente coloca embaixo do colchão. Enfim, gente, oito peças, toda essa coordenabilidade. Gente, isso aqui é preço de custo, tem quatro pagamentos de R$ 29,90. É muito bom esse preço. E ainda você pode colocar quatro pagamentos no cartão sem um testão de juros. E agora aproveite porque aqui é ideal pra presente. Olha só, roupões, esse aqui, tipo exportação, tá certo? Exatamente, ele é exportação. No Brasil, você não vai encontrar uma exclusividade em Martã. Gente, fora ele custa R$ 150. Aqui, o preço de custo, apenas quatro parcelinhas de R$ 9,90. É aveludado. E tem outro presente. É lógico, aproveite porque é gostoso sair do banho com roupão desse, quentinho nesse frio. Só quem fabrica pode fazer uma promoção de edredom em pleno inverno. Eu nunca fiz um edredom 100% algodão, minha amiga. Aí eu falei, 100% algodão, tingimento irreativo, que é um acabamento inédito. Em cama, mesa e banho, estampa moderna e elegante. Será que você tem que fazer? Doar o que você tem, vem na M Martã e compra. Paga quatro de R$ 9,90 só. Quanto parcelinha de R$ 9,90? Você já compra uma dúzia de edredom? Coloca no cartão, gente. Olha aqui, tudo tão barato. Então aproveite, M Martã. São várias lojas. Vamos começar com o Celso Garcia. Tá tua pé, Avenida Celso Garcia, esquina Alcasalem Fala Maluf, no Jardim da Rua Oscar Freire, 784, em Pinheiros, onde nós estamos gravando, Fradique, Coutinho, 578. Atenção pras lojas que abrem domingo. Avenida Paquembu, 885, Shopping Center Norte e Shopping Morumbi. Minha amiga, o que você tá esperando? Vem pra M Martã. M Martã.